Posicionando a máquina para fazer o recap agora Foi feita a frisagem, agora é o recap que vem por cima Da rua José Sabrogin Posicionando para começar o recap Começando o recap da rua José Sabrogin Do lado aqui da rua São Sebastião Aqui na vai apastecer Do lado aqui da rua São Sebastião Do lado aqui da rua São Sebastião Se inscreva no canal. Máquina abastecida. Começando o backup aqui da rua José Sabozinho. Primeiro foi a trisagem e agora vem o recate por cima. Primeiro foi a trisagem. 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 Trisagem e pavimentação céu azul na fazenda este recanto. Primeiro foi a trisagem. Já abastecida. Primeiro foi a trisagem. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.